Claro, sem problema. Me desculpe. Você tem alguma ideia do quanto custava essa louça? Me desculpe, você pode descontar do meu pagamento. Ou pode ser que eu nem te pague nada. Quer dizer, por que tem você aqui se você nem faz seu trabalho direito? Quer saber? Já é o suficiente. Pegue as suas coisas e saia. Está demitida. O quê? Por favor, eu preciso desse emprego. Ué, você devia ter pensado nisso antes de quebrar o prato. Por favor, não faz isso comigo. Saia. Agora. Oi, está tudo bem? Eu ouvi alguma coisa quebrar. Não. Eu tive que demitir a Valentina. Como é que é? Quem vai cozinhar, limpar e cuidar do Matthew agora? Não é como se fosse tão difícil. Nós vamos contratar outra empregada para fazer isso. Não. Não. Agora já chega. Eu não vou contratar outra empregada. Não mesmo. Se acha o trabalho dela fácil, faça você mesma. O quê? Estou falando sério. Porque você nunca sabe o quão difícil é o trabalho de alguém até que você o faça. É isso? Ou eu nunca mais te dou meu cartão de crédito? Tudo bem. Quer dizer, não deve ser tão difícil. Pela primeira vez na vida, Tracy descobre o significado de trabalho duro. No dia seguinte, Tracy lava a roupa e tenta arrumar o Matthew para o dia. Só para descobrir que cuidar do seu filho é mais difícil do que parece. Naquela noite, ela passa um bom tempo cozinhando o jantar para alimentar a sua família. Mas seu filho dá uma olhada e não quer comer. Ela começa a perceber que, na verdade, cozinhar é difícil. Depois do jantar, ela limpa a cozinha e lava toda a louça. Cansada, ela acaba derrubando e quebrando um dos pratos. Naquele momento, ela percebe o como era difícil o trabalho da Valentina. E então, alguns dias depois, ela recebe uma visita de uma pessoa inesperada. Valentina? Olá, senhora. Eu só... Eu só vim trazer isso. Eu me senti muito mal por ter quebrado o seu prato. Ah, meu Deus. Não se preocupe com isso. Eu sinto muito pelo jeito que eu tratei você. Eu não fazia ideia de como seu trabalho era difícil. Até eu fazê-lo eu mesma. Você me perdoa? Sim, claro. Obrigada pelas desculpas. Olha, esse lugar tá uma bagunça sem você. E se você concordasse, eu adoraria que você voltasse. A gente pode até te dar um aumento, porque você trabalha muito duro. Uau, sim. Muito obrigada. Aqui, deixa eu te ajudar. Não, tudo bem. Eu mesma levo. E eu prometo que eu vou te ajudar muito mais na casa. Você pode me mostrar onde jogar o lixo? Sim, é por aqui. Eu te mostro. Ok. Eu tava tills.